Olá, hoje é dia da eleição nos Estados Unidos. Eu sou o CD Silva e serei o seu guia nesta Super Terça. A eleição nos Estados Unidos é um processo complicadíssimo, cheio de regras diferentes que variam de estado para estado e de condado para condado. Por isso, nós do Super Terça preparamos um guia para você acompanhar a noite desta eleição apenas nos estados mais importantes. Na grande maioria dos estados, como o espectador do Super Terça já está careca de saber, o resultado já está definido. São os chamados estados vermelhos e estados azuis. Os estados vermelhos irão para Donald Trump e os estados azuis para Joe Biden. Isso é matematicamente quase certo. A disputa se dá efetivamente em uma minoria de estados pêndulo, os chamados swing states. E neste guia, você vai conhecer os swing states mais importantes na ordem em que os resultados devem começar a aparecer. Por volta das 9 horas da noite, no horário de Brasília, devem começar a sair os resultados da Flórida. A joia da coroa, o swing state mais importante com 29 votos no colégio eleitoral. A Flórida é tão importante que Donald Trump mudou o seu domicílio eleitoral de Nova York, originalmente, onde votou em 2016, para a Flórida, onde fica sua famosa residência de Mar-a-Lago. Se Joe Biden levar a Flórida, o jogo está praticamente encerrado. Se Trump levar a Flórida, como levou em 2016 por uma apertada maioria contra Hillary Clinton, a noite ainda tem jogo. Os resultados na Flórida devem sair rapidamente, porque lá os votos podem ser processados antes do dia da eleição. Atenção! Os resultados iniciais da Flórida serão os dos votos lançados pelo Correio, o que vai dar uma vantagem para Joe Biden. Depois virão os votos lançados presencialmente e Donald Trump vai diminuir a vantagem. É também por volta desse horário de 9 da noite em Brasília que devem sair os resultados de um vizinho importante da Flórida, a Geórgia, que vale 16 votos no colégio eleitoral. Os condados da Geórgia estão processando os votos desde 19 de outubro, e por isso o resultado deve sair bem rápido. Por volta de 9 e meia da noite devem começar a sair os resultados da Carolina do Norte, que vale 15 votos no colégio eleitoral. Tradicionalmente vermelho, o estado da Carolina do Norte deu vitória a Barack Obama em 2008, mas não em 2012, e Trump venceu a Carolina do Norte por uma apertada maioria em 2016. Segundo autoridades do estado, cerca de 80% dos votos devem ser conhecidos logo depois do fechamento das urnas. Mas, se o resultado for apertado, nós podemos ter que esperar vários dias para ter o resultado. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou a Carolina do Norte a contar os votos até o dia 12 de novembro. Então, se a corrida estiver apertada, nós vamos ter que esperar alguns dias para saber o resultado deste importante estado. Também na Carolina do Norte, os resultados iniciais devem favorecer o Joe Biden, com os votos lançados pelo Correio, e uma onda vermelha vindo mais tarde ao longo da noite. A partir de 10 da noite, começam a sair os resultados dos estados da chamada Blue Wall. Primeiro, Pensilvânia e Michigan, e a partir das 11 da noite, no Wisconsin. Esses três estados foram conquistados por Donald Trump por apertadas maiorias em 2016 e integravam um grupo de estados azuis que votavam eleição após eleição no candidato do Partido Democrata à presidência. Se o mapa da eleição de 2020 for idêntico ao de 2016, com Joe Biden virando apenas esses três estados, A Casa Branca é de Joe Biden. Mas é melhor ter paciência. A Pensilvânia só começou a processar os votos na manhã de hoje. A secretária Kathy Brookvar disse esperar que a maioria dos votos seja contada até sexta-feira. No Michigan, que vale 16 votos no colégio eleitoral, a governadora Gretchen Wittner assinou em junho uma lei para permitir a contagem dos votos na véspera da eleição, ou seja, ontem, também no Michigan, a expectativa é que todos os votos sejam conhecidos até sexta-feira. Então, se as corridas estiverem apertadas, nós só teremos uma definição daqui a alguns dias. Terminando a Blue Wall, o Wisconsin, que vale 10 votos no colégio eleitoral, deve começar a divulgar os resultados depois das 11 da noite e terminar a contagem até amanhã de quarta-feira. Se a disputa ainda não estiver decidida por volta das 11 da noite, todos os olhos no Arizona, que vale 11 votos no colégio eleitoral e pode ser o fiel da balança. Os resultados no Arizona devem ser conhecidos até meia-noite, mas se a disputa estiver muito apertada, também podemos ter que esperar até quinta ou sexta-feira pelo resultado definitivo. E esses são os sete estados mais importantes para você prestar atenção na noite desta eleição. Você já deve ter reparado que Donald Trump venceu em todos esses sete estados em 2016. Isso acontece porque, numa campanha reeleição, Donald Trump está jogando na defesa, tentando manter os seus ganhos da última eleição. E é Joe Biden quem está jogando no ataque, tentando virar esses estados para o Partido Democrata. Por último, existem três estados nos quais a disputa também promete ser bastante acirrada. Iowa, Ohio e Texas. Embora em muitas pesquisas esses estados estejam pendendo para o lado de Donald Trump. O Texas é que nem a Holanda na Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo, algum analista diz que a Holanda vem forte na Copa e toda eleição americana alguém diz que o Texas vai virar swing state. Em 2018, houve uma eleição muito concorrida ao Senado no Texas. E o candidato democrata Beto O'Rourke virou a sensação da imprensa. Acabou perdendo, apertado, é verdade, para o Ted Cruz. Nesta terça-feira, você acompanha em O Antagonista a cobertura completa das vitórias dos candidatos na eleição dos Estados Unidos. Esteja com a gente em mais essa super terça! E aí